Seus sonhos não morreram, meu irmão, é só você crer Não deixe o inimigo te abater Eu sei que às vezes é difícil enfrentar Parece que o mundo inteiro tá tentando te parar Deus já mudou a sua situação Tirou toda a luz de colo Tem sido assim a vaidade acima de tudo E a luxúria no posto mais alto do muro Tem sido assim, irmão matando irmão Dentro do rap um duelo de geração Tem sido assim, homens bons perante o cinédio Tendo que encarar o martelo Problemas geralmente geram falsos caminhos No começo muitas flores, no final muitos espinhos Eu não tô sozinho, já fui perdido irmão Deus tá comigo, então eu volto com mais determinação Penso no que fiz e quantas coisas eu passei E se eu cair dez vezes, onze, levantarei os Um só caminho é ser fiel, adorador Se mostrar forte e resistente na alegria ou na dor Um só caminho é ser contrário ao mundão É estar no mesmo convívio, mas viver na contramão Um só caminho é se vestir com o manto Você com Moisés tira as sandálias Só tua graça bastaria, ó pai, pra que eu pudesse ser feliz Mas não é bem assim, nossos desejos não tem limite Pra mim toda a riqueza sem o seu mamão Carro de luxo, o ouro que reflete A ambição, o olhar que se veste De vaidade vou seguindo a contramão Na humildade vou cumprindo a minha missão Quero um sorriso, um abraço amigo E me manter mais, mais distante do perigo Respira fundo e sente o avalho da manhã Degustar o doce gosto da maçã Lê poesias, repreta de felicidade Beijo jornais, recitando a mais pura verdade